Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um mini tour de um cantinho improvisado. Eu tô aqui na casa do Gui enquanto minha casa tá em reforma e eu montei um home office aqui porque senão eu não consigo trabalhar no quarto onde a gente fica e foi tudo um pouco improvisado porque eu não tava com as minhas coisas, mas eu improvisei, eu adaptei. Eu fiz três DIYs pra vocês, pra vocês também adaptarem, improvisarem, darem uma carinha mais fofa pro home office. Também mostrei um pouquinho da organização e como é que eu tô me virando por aqui. Vamos lá? Então, esse é o início antes, né, do home office. Era só uma mesa com notebook, algumas canetas, minhas papéis, caixa de som, muito fio. Então, decidi mudar e deixar ele com uma carinha mais bonita. Então, eu vou tirar tudo dessa mesa, deixar ela limpa pra gente começar a mudar tudo de lugar. Agora eu vou fazer o meu primeiro do It Yourself e esse vai ser uma prancheta coloridinha. A gente vai precisar de cola, tesoura, um papel de presente e uma prancheta. Então, a gente vai desenhar a prancheta no papel de presente, no outro lado, no lado inverso, pra gente saber onde a gente vai cortar, exatamente do tamanho. É só cortar aquela marca que a gente fez. E imagina a prancheta é o lugar onde o clipe começa e termina. Então, a gente vai fazer um tracinho e cortar uma talinha. Só agora o papel de presente vai entrar até o final da prancheta. A gente vai passar cola em toda a prancheta, com a ajuda de um pincel. Inclusive, embaixo do clipe, passa bastante nos cantinhos pra certificar que vai ficar bem. Agora não passa muita cola, não, senão vai criar bolhas. E agora é só posicionar o papel de presente no lugar e ir ajustando com a mão, pra deixar bem lisinho, não deixar com bolha. E deixar o resultado bem perfeito, bem acabado. Parecendo que comprou pronta a prancheta. Se sobrar algum pedacinho de papel pra fora, é só cortar. E pronto, esse é o resultado. Você pode botar o que você quiser. Decide botar um plano semanal do blog nela pra me organizar. Também peguei uma caixa velha, que tava toda acabada. Decide forrar com o mesmo papel, pra ficar bem fofinho. E ia forrar da forma que a gente forrava quando era criança, a caixa. Pra quem não sabe, eu vou demonstrar. Você mede pra ver se tá o tamanho certinho. Passa a cola na caixa toda, com o pincel também. Espalha bastante a cola. E é só colar ela no papel e ir colando lado a lado. E cortando os cantos, as esquinas. Passando bem a mão, pra deixar bem lisinha a caixa. E esse é o resultado. Você pode botar fios, pode botar coisas, você pode botar o que você quiser. Vou fazer o mousepad também, com a mesma estampa, pra ficar tudo bem padronizadinho. Então, eu peguei um mousepad antigo, esse era de 2012. E tô cortando ele em círculo, porque eu acho o formato mais fofo e ocupa menos espaço. Porque meu mouse não precisa, tipo, você correr muito com ele, pra ele fazer o que quiser. Então, eu deixei ele em círculo fofinho, pequenininho e funcional. E agora, também, é só medir o papel no formato do círculo. Cortar. Passar cola também, com o pincel. Posicionar o papel com bastante cuidado, pra não deixar nenhuma bolha, pro mouse visualizar direitinho. Sem prejudicar a funcionalidade do mousepad. E prontinho! Agora, eu vou organizar, botar as coisas, ligar o notebook, botar a prancheta no lugar. Vamos botar tudo bem organizadinho. Botar mousepad, um mouse claro. Também vamos botar cola naquela caixinha. Vou botar uma presilha de cabelo, porque eu trabalho aí, às vezes eu preciso. Bota post-its. E um micro SD, pra caso eu precise de memória extra. Alguns adesivos. Gente, eu sou dessas que amam adesivo. Vou botar também uma lixinha de unha, um clipes e um pendrive. Tudo que tava espalhado. Fio também, cabo da câmera. Também botei uma xícara, pra botar todas as canetas que estavam espalhadas antes. E ficou organizadinho. Botei meu caderninho. Guardei os papéis todos dobradinhos dentro do caderno, pra esconder a bagunça. E peguei um press kit que eu ganhei, que na verdade isso é um ímã de geladeira. E tem esses outros ímãs que você cola em cima dele, que eu ganhei da Vela. E eu decidi botar aí, pra deixar um quadro de inspiração. Botei foca no blog, porque, né, vamos focar. Botei umas estrelinhas. Tipo, o blog tá três estrelas, quero chegar a cinco. Tipo isso. Tô botando vários outros ímãs fofinos, pra me motivar. Isso é mais uma brincadeirinha, um cantinho de descontração no meu home office. Troquei aquelas caixas de som por um fone de ouvido, porque é menos fio, ocupa menos espaço. E ajuda também a gente a concentrar mais. Eu acho que o fone de ouvido concentra bastante, porque você se isola do mundo na hora de trabalhar. Achei também, gente, muito fofinho esse bloquinho de cupcake, pra anotar coisas rápidas. Botei um creme para as mãos. E um lip balm, porque às vezes resseca tudo, pra quem trabalha com ar-condicionado. Pra cingir uma velinha aromatizante, pra deixar o ambiente agradável, calmo, iluminado, perfeito para trabalhar. Eu amei o resultado, espero que vocês tenham gostado também. E agora é só botar as mãos na massa. Sentar, trabalhar, editar meus vídeos, fazer meus posts. Porque eu já tenho um ambiente organizado, tranquilo e super clean. Então é isso, galera. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado das minhas dicas, do meu improviso, um pouquinho do meu home office na casa do Gui. Se vocês gostaram, deem um joinha. Eu quero ver se a gente consegue 400 likes de novo. No último que eu pedi, a gente conseguiu 500. Então bora ver se a gente consegue 400. Também segue nas redes sociais. É Tuca Sampaio no Instagram, no Twitter, no Periscope, no Snapchat. E no Facebook, é facebook.com.br blog Tuca Sampaio. Um beijão, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.